Chegamos aqui a mais um vídeo do capítulo 23 do nosso material de apoio e agora eu vou revelar um pequeno segredo para você. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do seu curso de HTML e CSS e agora nós vamos fazer com que o conteúdo apareça na telinha do nosso celular e eu tenho um segredo, como eu disse anteriormente, para revelar para você. Na verdade, o que aparece ali não é o site real. Na verdade, é um print que eu tirei e eu gerei umas imagens muito gigantes. Na verdade, o que eu vou te recomendar é o seguinte, essa aula, esse vídeo, faça com as imagens que eu te entreguei. Nas próximas aulas, eu vou te mostrar como você pode criar essa ripa de imagem, essa imagem grandona, utilizando o Gimp, o editor gratuito de imagens que a gente baixou lá no início do curso, você se lembra, né? Então, nesse exemplo, nessa página, a gente vai fazer única e exclusivamente as páginas funcionarem. Aqueles links laterais, aqueles botõezinhos que a gente criou laterais vão funcionar nesse vídeo daqui. Se por acaso você chegou nesse vídeo só para saber como é que funciona, saiba que você tem que ter visto os anteriores para a gente chegar nesse modelo que a gente montou até aqui. Então, separa aí o seu código e vamos continuar. Você que está aqui assistindo esse novo módulo do curso de HTML, está aprendendo agora, ou já aprendeu há algum tempo, não sei a que ponto você está do curso, a hospedar o seu site gratuitamente, utilizando o GitHub Pages. Só que você também deve ter notado que ele é bem limitado, até porque ele é de graça, então não tem como ter muitos recursos, além do HTML básico, CSS básico e o JavaScript inicial. Mas se você quiser uma hospedagem profissional, com suporte a PHP e muitas outras ferramentas premium, inclusive ganhando, além da hospedagem, ferramentas que são pagas, ferramentas caras, sem pagar mais nada por isso, e também cursos para você aprender a utilizar a maioria dessas ferramentas. Pois então, torne-se agora mesmo um cliente, uma cliente da Hostnet. E lá, escolhendo o plano Cloud, a partir do plano trimestral, você também ganha domínio grátis. Torne-se agora um assinante da Hostnet e leve o seu site para os melhores servidores que a gente pode oferecer. Acesse agora o site da Hostnet, apontando o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela. Voltamos agora para a sua programação normal e já vem a tela do computador aí para você fazer a sua prática de HTML. Então, olha só. Basicamente, não está funcionando. Se por acaso você está sendo curioso, curiosa e clicando aqui, você está vendo que está ficando zoado, né? Parece o telefone aqui dentro. Isso acontece porque aqui no índex a gente botou a hashtag, depois a gente vai corrigir. A gente vai corrigir já agora. Basicamente, quando você clicar em Home, ele não vai carregar a imagem de novo aqui. Quando eu clicar em Home, você vai lá no índex, nós vamos tirar essa hashtag aqui do primeiro link, que é o que leva para Home e vamos carregar esse arquivo aqui, que é o home.html. Simplesmente, botei aqui dentro do hf, Ctrl espaço ou digita home.html, certo? Está digitado. Atualizando aqui, quando eu clico em Home, agora já não está dando problema. Não está dando problema aqui de rolagem. Aqui continua dando. A gente vai fazer agora, tá? A gente vai fazer o YouTube. E aí vem o segredo que eu quero te mostrar. Quando a gente abrir aqui, vem aqui na imagem, A gente tem, além do frame do iPhone, que é esse frame aqui, e do fundo de madeira, que é essa imagem que está aqui no fundo, a gente tem todas as logos, que a gente viu como transformar essas imagens retangulares em botõezinhos simpáticos, botões redondinhos. E a gente tem aqui, tela do Facebook, tela do YouTube. A gente vai fazer o YouTube agora. É uma ripa grandona. Eu fui organizando isso daqui e montei essa imagem largona aqui. Na verdade, não larga, né? Comprida. E eu vou te mostrar em outros vídeos como a gente fez isso. É bem tranquilo de fazer. Mas basicamente, a gente tem que criar agora um documento, aqui um HTML, que vai ser carregado aqui dentro quando eu clicar nesse botão. Então, o que você vai fazer é clicar aqui do lado de fora. Tá vendo? Cliquei aqui fora, exatamente onde está o mouse. E vou clicar em novo arquivo. E vou criar o YouTube.HTML. Ele vai ser um HTML bem simples. Tá? PTBR. Vou botar YouTube. Ele vai ter o estilo. Vou botar aqui, ó. Style. Depois a gente vai jogar esse estilo para o lado de fora para ficar melhor. Vou te mostrar como fazer. Basicamente, o que ele vai ter? O que esse documento vai ter? Uma imagem. Essa imagem vai ser essa tela do YouTube que está aqui embaixo. Tá vendo? Clico com o botão não SRC. Ctrl espaço. Vou botar imagens, tela do YouTube. Vou botar aqui, YouTube. E embaixo dele eu vou ter um link. Um A com HF para o meu canal do YouTube. Então, eu venho aqui, ó. YouTube.com. Vou aqui no YouTube.com e vou procurar por curso em vídeo. Curso em vídeo. Aqui o canal. Só vir aqui, ó. Pegar essa imagem. Pegar esse link. Copiar. Vou botar o link para as playlists, tá? Sempre acesse aqui pela playlist que fica melhor. Esse daqui, ó. Copiei a URL. Vou vir aqui no HF. Vou colar. Tá lá. Na playlist. E vou botar um target blank aqui. Um target underline blank para ele abrir em uma aba nova. E eu vou botar aqui Acesse. Vou abrir esse arquivo para você ver como é que funciona. Vou abrir o arquivo youtube.html. Tá aqui local na minha máquina. Tá? Uma imagem e um acesso aqui embaixo. Vamos fazer o estilo desse negócio? Fazer o estilo aqui da imagem. E vou fazer o estilo aqui também. O botão não, né? Do link. E vou fazer também uma configuração de inicialização para ele tirar esse aqui, ó. Tá vendo? Ele tem uma margem branca e um padding aqui. Então vamos zerar margem zero pixels e padding zero pixels. Ele vai tirar essa borda branca aqui. Beleza. Agora eu vou fazer com que esse botão aqui fique aqui embaixo. Então vou botar aqui embaixo. No start aqui também vou botar um font family areal. Aqui eu vou fazer algumas configurações. Primeiro, um display block para ele mostrar o acesso embaixo. Ó, já está embaixo. Vou fazer também um background color vai ser dark red para ele ficar olha lá, tá vendo? Está ocupando a tela inteira. ele vai ficar dark red. Vou fazer também um padding de 20 pixels. Tá certo? Vou botar esse acesso aqui no meio. Então, text align center. Vou fazer também um font weight boulder e vou fazer também um text decoration none. Verificar sem nada. Esse acesso aqui eu quero branco. Então vou botar aqui color white. Está vendo? É sempre aos pouquinhos e testando sempre. Está vendo? Fiz o botão de acesso lá. Ah, então está ok. Vou fazer também essa minha imagem ter uma largura ter o width de 100 VH PW, né? Que é a largura. Atualizei. Então, ele está com uma sobrinha aqui do lado mas está tranquilo. Essa diferença que está dando aqui é a da barra de rolagem. Eu vou esconder a barra de rolagem aqui. Existe uma maneira que é fazendo isso aqui. 2 pontos, 2 pontos, webkit, scrollbar. Vou botar width 0 e height 0 0 pixels. Tinha posto 4 2 pontos. São 2 vezes 2 pontos. Webkit, scrollbar. Que aí, olha só, quando eu atualizo ele esconde a scrollbar e não tem mais rolagem lateral. Certo? Está lá, bonitinho. E aí você vai falar por que você colocou essa imagem na largura completa da imagem? Eu coloquei essa largura completa porque ela vai ser carregada exatamente dentro do iframe. Aqui, index. Aqui, ele vai ser carregado aqui dentro. Por isso que ele tem que ter a largura de 100% exatamente como a gente fez aqui. Então, dentro do YouTube, se eu chamar o arquivo YouTube, vou vir aqui no meu index e vou chamar o arquivo YouTube quando eu clicar no botão YouTube. Então, cadê o botão YouTube? É esse aqui. Está vendo? Esse aqui é o meu botão YouTube. Então, aqui na hashtag eu vou fazer o botão YouTube. Vou carregar o youtube.html. Vamos atualizar. Está lá. Vou carregar. Ele está fazendo o scroll lá. Ele ficou grande demais. Está vendo? Vou ter que dar uma diminuidinha aqui. Então, vamos lá no meu estilo e dentro do meu iframe, aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou diminuir o width para 267. Olha lá. Acho que agora ficou show. Ficou certinho. Na verdade, você pode ajustar aí na sua casa do jeito que você achar melhor. Ah, se eu clicar em acesse aqui, ele vai acessar. Faltou fazer uma coisinha legal que é mudar a cor desse botão. Fazer quando eu passar o mouse em cima ele brilhar um pouquinho. Mudar a cor aqui do fundo. Simples. A gente vai vir aqui dentro do YouTube e vai fazer quando eu passar o mouse um hover, ele vai fazer um background color red. Falei red, botei outro aqui. Red. Quando eu atualizar aqui, acessar o YouTube, ele vem, passei o mouse ali, certo? Se você clicar aqui na casinha, ele volta para a tela principal. Certo? Funcionando, tudo bonito. e aí vem o seguinte, olha só. Quando a gente clicar no YouTube, a gente quer carregar o YouTube. Quando eu clicar no GitHub, eu quero carregar o GitHub. Então, basicamente, todos os arquivos vão ser uma imagem e um link com esse estilo. Então, o ideal é eu pegar esse estilo todo, vou pegar toda essa configuração aqui, selecionei tudo, Ctrl X para tirar. Vou remover a tag style, não é Ctrl X, eu só apaguei. Foi Ctrl X no código. E eu vou botar aqui, link para um CSS externo. Esse CSS externo, ele vai sugerir o style. Eu não quero style, eu quero. Dentro da pasta de estilos, eu quero não style, que eu já tenho, que é do index, eu vou chamar de social. Vou criar um novo CSS, chamado social.css, que vai funcionar para todas as redes sociais que estão aqui no cantinho, atrás da minha cabeça. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou fazer isso para todas as redes sociais que estão aqui e com certeza estão dando muita dor de cabeça ao editor que está tendo que reposicionar a minha cabeça. O que eu vou fazer aqui é segurar o Ctrl e clicar em social, social. Ele vai dizer que não encontrou o arquivo que eu quero criar e nesse arquivo eu vou simplesmente criar um car set para o TF8, como sempre fazemos, e colar aqui, Ctrl V, colar aquela configuração, certo? Não vai mudar em nada a nossa configuração. Eu vou carregar, ele vai funcionar bonitinho, está tudo certo. Vou clicar em acesso, ele vai acessar o YouTube e aí, tranquilo. Por que eu fiz essa volta de exportar o estilo para a social, não manter aqui? Porque basicamente agora eu vou criar documentos para cada rede social e vou usar o mesmo link aqui para o estilo. Por exemplo, vou fazer só mais um, vou fazer o do GitHub. O resto vai ser exatamente igual, eu vou fazer gravando o GitHub e os outros três eu vou fazer separadamente. Então vamos lá, eu vou fazer o seguinte aqui, vou clicar aqui fora para selecionar aqui fora e vou criar GitHub.html. No GitHub.html eu vou ter a mesma coisa, cara, evita copiar código. Você vai ter problema copiando o código porque você vai configurar coisas erradas. GitHub. Aqui eu vou criar um link para o CSS que existe, basicamente eu vou apagar o style do CSS, dar ctrl espaço e escrever estilos social para ele usar no GitHub.html. Aqui eu vou ter um img que vai ser a imagem da tela do GitHub. Show! Vou ter um alt aqui, GitHub. e vou acessar aqui o meu GitHub que é github.com barra Gustavo Guanabara. Esse aqui é o meu link. Então vou copiar o link, vou criar um A que a gente já tem aqui bonitinho. Vou fazer um link para esse que eu acabei de copiar com o target underline blank e vou botar acesse. Simples assim, tá vendo? Fiz o do GitHub. O que eu tenho que fazer agora é no index, vir aqui no link para o GitHub, tirar a cerquilha, ctrl espaço e vamos acessar o github.html. Atualizando, acessei o YouTube, tá funcionando, clicando acesse, ele acessa o YouTube. Vou fechar, vou clicar no GitHub, ele abriu o meu GitHub, cliquei em acesse, ele vai acessar o meu GitHub. E eu vou fazer a mesma coisa para todas as outras. Quando eu clicar no Instagram, ele vai abrir o Instagram, que é uma ripa, cara, o do Instagram é gigante, quer dizer? Tá vendo? A tela do Instagram eu fiz bem grandona, só para ver se realmente funciona. E aí, você já está acompanhando o meu trabalho pessoal e dos projetos especiais que eu toco, que são o curso em vídeo e o Estudonauta nas redes sociais? E ó, vou te contar um segredo aqui, se eu falar o nome dessas redes sociais, provavelmente o YouTube vai diminuir muito a abrangência desse vídeo. Então ó, dá uma procuradinha na gente lá, naquelas redes que tem arrobas, geralmente é Gustavo Guanabara, curso em vídeo e Estudonauta. Dá uma procurada lá, vê as novidades que a gente está lançando e de quebra, já segue a gente e deixa seu like lá. Então se você tem rede social, tem um perfil em qualquer rede, procura a gente lá ó, Gustavo Guanabara, curso em vídeo e Estudonauta. Valeu! Vou botar aqui rapidão, vou fazer um do Instagram, instagram.html, vou criar o código base, você, ah não, mas copia e cola, cara, vai digitando que você vai aprendendo. Instagram, dentro do Red, vou criar um link de CSS, apago o style CSS, deixo só as aspas, ctrl espaço, estilo, social, aqui eu vou botar um img, ctrl espaço, dentro de imagens, a imagem do Instagram, aqui no alt Instagram, meu instagram, instagram.com barra Gustavo Guanabara, está acessando, beleza, segue lá também e vou fazer só um link, um A, para esse endereço que eu copiei, target, underline blank e o acesse. E aqui no index, não esquece de vir aqui, apagar a cerquilha, ctrl espaço e vou carregar o Instagram. atualizado, vamos lá, home, funcionando, youtube, funcionando, github, funcionando, instagram, opa, está vendo? No instagram, eu carreguei a logo instagram, não é a logo instagram que eu quero, está vendo como erra? erra muito, imagens, eu quero a tela do instagram, atualizando, está lá, a tela do instagram, está em rolagem, está vendo? Tudo funcionando, lindamente, cliquei, fui para o instagram e tranquilo. Agora você vai fazer a mesma coisa para o twitter e para o facebook, eu vou fazer sem gravar no vídeo, para adiantar o processo, mas é simplesmente a mesma coisa, você vai criar um arquivo twitter.html e um arquivo facebook.html e fazer as relações aí, beleza? Não se esquece de atualizar o seu repositório local e o repositório remoto, você fez o do github, do instagram e do youtube, que foram as três primeiras redes sociais, atualiza o seu repositório remoto e local para a gente poder utilizar lá no github pages, tudo funcionando bonitinho. No próximo vídeo, eu vou reservar um tempinho só para te mostrar como que eu criei essas imagens grandonas para você não ficar só com a minha imagem que eu te entreguei para ficar botando as minhas redes sociais, eu quero que você faça a sua página com as suas próprias redes sociais, fechou? Então é isso, no próximo vídeo eu te mostro como criar essas imagens gigantonas para colocar e fazer o seu próprio site, beleza? Então está combinado, temos encontro marcado, já já a gente se vê. Um grande abraço e até lá. E aí A CIDADE NO BRASIL